Você sabia que os calefatores monte, eles apresentam um dispositivo de segurança que fica aqui na câmara de combustão? Sendo que esse dispositivo, ele pode ser retirado quando você vai fazer a limpeza da câmara de combustão. A função dele é justamente diminuir o risco de cair brasas para o ambiente quando você vai abastecer o seu calefator. Tá aí mais um diferencial que você encontra nos calefatores monte.